Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, lembrando aí, quem não for que a gente se inscreva no canal, deixa o like para dar aquela força e deixa um comentário aí, que no poço esmal, fica com as bruto aqui, fica bruto, em qualquer cor, dá para escolher a cor disso aqui aí, poço esmal, casa verde, fazer uma pernoite aqui, vamos saindo agora para o trecho aí, eu fiz mal, tomamos um café ali agora, da hora, vou jogar água no vidro, solzão já estalando, lembrando que aqui no Mato Grosso vai ser uma hora menos, o relógio está marcando 6 e meia, só que aqui são 5 e meia em Mato Grosso, olha o bruto aí, olha o solzão estalando já, está vendo aí, que gosto de esmalte, está vendo aí, Casa Verde, Mato Grosso do Sul, fechou rapaziada? Já inicia mais um dia, vamos ver o que dá aí para frente aí, como é que está as estradas aí, espero que a gente passe livre direto, não fica parado, as manifestações, fechou, deixou encostar ali para jogar água no vidro, já voltei para lá com vocês, E aí, rapaziada, BR267, Mato Grosso do Sul, Casa Verde, ah, os buracos na pista aí, tá bom, tá bom, o trecho lá para trás estava, não está bom assim, né, então as coisinhas outras vai estar bem melhor do que a última vez que eu passei, sentador, a última vez que eu passei tinha uns valetão do caramba na pista assim, zoado, zoado, agora está bem melhor a pista, passei de noite ali, mas passei de boa, de boa, e os animais na estrada ali, que coisa bonita, você é duro, ninguém está mandando uma bandeira na estrada, comendo ali, javari, eita nóis, olha uns passos, né, Tucano, Arara, Pantanal, né, eita nóis, bonito demais, Mato Grosso do Sul, passamos na Valvorada do Sul, agora estamos aqui na BR163, Mato Grosso do Sul, no sentido Cuiabá, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, aqui é bonita, aqui é, hein, aqui vai para frente Mato Grosso também, só as Arara voando, Arara vermelha, bonita demais, aqui é pista sossegada, tranquilo, calor, hein, já esquentando até as horas aqui já, cheio de sila, de plantação aqui para esses lados aqui, né, na hora que não vem a mata fechadona também, é, bonito demais, KM377 Norte R163, sentindo o Campo Grande, nossa, desperta aí, eita nóis, mandando que o caminhão está vindo e ele quer passar, não dá para esperar um segundo a passar, vai passar, chegando em Anhaduí, Anhaduí, bonita essa cidadezinha aqui e bonita na estrada também, cheio de barro, de banca, lojinha assim, de doce e fruta, assim, né, fruta da região, é, doido, e artesanato aqui ainda está fechado, ainda está cedo, né, mas cheio de banhado aí, cheio de barraquinhas de artesanato, essas coisas aí, né, acho da hora aqui passar aqui, está fechado, está cedo, algumas está abertas aí, olha aí, banca da rosa aí, está vendo, umas artesanato aí, que da hora, os dois lados da pista, da hora aí, acho bonito, lá para a gente tem umas grandoras, as estadas grandoras, mitando o bicho ali, peixe, onça, aí, aqui, aí, olha o dourado aí, a onça aí que eu falei, da hora, panela, ganhando panela, aí, é mais bicho aí, papagaia, as últimas lojinhas aí, queijo, doce de leite, doce pequim, existe um monte de coisa, da hora essa cidade, Anhaduí, cada hora que passa, vai esquentando mais ainda, esquentando, as panelas aí, de fogo, aleia, Anhaduí, aqui na BR-163, Mato Grosso do Sul, passando por Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui pelo, pelo lado aqui, né, de Campo Grande, para ir pelo centro, de Campo Grande, lá atrás da notatória, eu estive direto ali, passava no centro, perto do aeroporto, ali, aqui eu estou no, pelo ladinho, de Campo Grande, aqui, aqui era um dos lugares, que eu estava meio assim, de, ficar meio enroscado, por conta das manifestações, mas, por enquanto, está tudo de boa aqui, tudo libertado para cá, tranquilo, vou ver mais para frente, mas, parece que está tudo normal, de boa, aqui é um trânsitozinho, tem jeito esse trânsito, passando, entre aspas, passando na cidade, então, não tem jeito, cheio de radar, 60 por hora aqui, também, entendeu, mesmo sendo estrada aqui, igual eu falei, o centro para o outro lado, mas mesmo sendo estrada, praticamente, você passa na cidade aqui, então, cheio de radar, tudo, aí, acaba acumulando mais trânsito, aqui também, Cuiabá, três lagoas, mas, vamos aqui, devagarote, de boa, 60 por hora, agora, eu estou a 42 por hora, radarzinho aí, 60 km por hora, posto ideal, posto do amigo motorista, é, Campo Grande, é, cidade grande, mesmo, capital do Mato Grosso do Sul, e ainda estou aqui na BR-163, ainda, saí dela, embaixo do sol, embaixo do sol, que a cada hora que passa, aumenta mais ainda, o calor, temperatura, Campo Grande, Campo Grande, Campo Grande, no caso aí, para o centro, ali, né, aqui já é região de Campo Grande, já, e passando aqui em mais uma cidade, Mato Grosso do Sul, com o pessoal ali, se juntando, tem um pessoal parado aqui, na manifestação aqui, aí, aí, as marcas tudo paradas aí, manifestação em Mato Grosso do Sul, aí, o pessoal está começando a parar aqui já, em Mato Grosso do Sul, solta o gorro, vem aí, o PRF está ali, dando, um auxílio, São Gabriel do Oeste, São Gabriel do Oeste, pessoal, ali, meio, já, no acostamento, já, para não parar tudo ali, por enquanto, o tapetão aqui está livre, vamos embora, enquanto está livre, nós vamos pedalando, já parei para almoçar ali, na esquerda ali, uma vez, a churrascaria ali, quando eu parei, ele estava 38 graus, estava indo para CIS Brasil, no Acre, faz tempo, ano passado, mas é isso, rapaziada, beleza, finalizando mais um vídeo, obrigado por ter assistido, assista os vídeos anteriores, e os próximos vídeos, se ligue aí, nos próximos, para dar sequência, eu cheguei em Rondonópolis, entregando o caminhão, fechou, quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o likezão, para dar aquela força lá, comenta, que ajuda bastante, está o comentário também, e é isso, rapaziada, brigadão, até o próximo vídeo, valeu, fui!